Pedem-me que resolva o módulo de 3x menos 9 igual a zero e represente a solução numa reta numérica. Ok, vou começar por reescrever esta equação com o módulo. Dizem-me que o módulo de 3x menos 9 é igual a zero. Quer dizer que o módulo de algo, neste caso esse algo é 3x menos 9, é igual a zero. Se vos disser que o módulo de algo é igual a zero, é o mesmo que dizer que esse algo está a zero de distância de zero, ou a zero de distância da origem na reta numérica. Então esse algo só pode ser zero. Se vos disser que o módulo de x é igual a zero, já sabem que x tem de ser igual a zero. É o único número cujo módulo é zero. Se vos disser que o módulo de 3x menos 9 é zero, já sabemos que 3x menos 9 tem de ser igual a zero. Zero tem essa característica singular. É o único número que tem módulo igual a zero. Se pusesse um 1 aqui, isto poderia ser 1 ou menos 1. Neste caso, se temos um zero, isto só pode ser zero. Resolver esta equação é relativamente fácil. Se quisermos isolar o 3x e livrar-nos do menos 9 do lado esquerdo, somamos 9 a ambos os lados da equação. Somamos 9 a ambos os lados da equação. Estes 9 anulam-se, essa é a ideia. À esquerda ficamos com 3x e à direita ficamos com 9. Se queremos resolver em ordem x, temos 3 vezes x, então vamos dividir por 3, porque 3 vezes x a dividir por 3 é x. Se dividirmos o lado esquerdo por 3, teremos de fazer o mesmo ao lado direito e ficamos com, estes cancelam, x igual a 9 sobre 3, que é o mesmo que 3. É essa a solução. Vamos confirmar para garantirmos que está mesmo certo. Façamos a substituição na equação original. Temos o módulo de 3 vezes x. Em vez de x, vou pôr a resposta que obtivemos. 3 vezes 3 menos 9 terá de ser igual a zero. Quanto é que isso dá? 3 vezes 3, 9, é o módulo de 9 menos 9, que é o módulo de zero, que é, de facto, zero. Realmente é igual a zero. E agora seria só representar o número 3 na reta numérica. Espero que tenham gostado. E aí Obrigado.